Quer concorrer a essa camisa aqui esse mês? Ó, ó, ó que camisa linda, tudo que você precisa fazer pra concorrer a essa camisa e a um vale de 300 reais pra comprar o que você quiser na Foot Fanatics é se tornar membro da TV Alve Verde, então torne-se membro, seja membro eu sei que seja não existe, tem uns caras chatos né, seja membro da TV Alve Verde você vai concorrer esse mês a essa camisa aqui ó beleza? E você concorre, a gente vai sortear dois vales de 300 reais da Foot Fanatics um deles pode ser seu, então seja membro aí e concorra, beleza? E falando em Foot Fanatics, eu tenho certeza que você ainda não comprou o presente da sua cremosa e olha só que belezinha, hein? Uma camisa bonitaça da linha de treino do Palmeiras com 12% off usando o cupom DELMAT12, beleza? Então o presente da sua cremosa, cara, compra aí, a Foot entrega rápido, vai chegar a tempo ela vai ficar feliz, o link tá na descrição, beleza? Primeiro link aí. Então vamos lá rapaziada, o assunto do vídeo hoje é pra falar sobre o Scarpa o Scarpa desanimou muita gente quando ele deu uma entrevista sinalizando que gostaria de ir pra Europa que tem o sonho de viver em outra cultura e que acha que tá na idade certa e tudo mais, tudo mais, tudo mais eu acho que esses indícios que ele deu de querer realmente ir pra Europa é normal que a gente fique com a pulga atrás da orelha pensando que talvez ele não renove e na boa, vi muita gente criticando a entrevista, inclusive eu acho que a entrevista do Scarpa foi legal pra caramba a gente reclama muito quando o jogador não se posiciona quando o jogador não fala o que pensa quando o jogador dá aquela entrevista extremamente protocolar e o Scarpa é um cara que já tem um estilo meio incomum pra um jogador de futebol e as entrevistas dele também, é um cara que fala o que pensa e é isso, é um cara sincero então eu gostei da entrevista do Scarpa, cara eu acho que ele tá no direito dele se ele tem esse sonho de viver na Europa e tudo mais cara, vai pra cima se tiver proposta, se tiver possibilidade de jogar vai lá ser feliz o Scarpa deve sair de graça do Palmeiras mas acho que foi um jogador que deu retorno foi um jogador que conquistou títulos foi um jogador que foi muito importante em alguns momentos oscilou em outros, é verdade mas eu acho que o Scarpa não foi um gasto ele foi um investimento caso ele não renove mas eu tô achando que o Scarpa vai renovar e por quê? veja bem, eu não tô dando uma informação é apenas um achismo eu acho que o Scarpa renova eu vou contar pra vocês é por conta disso aqui o Palmeiras vai lançar um cubo mágico personalizado e vai ter o Scarpa como garoto propaganda ou seja, o Scarpa é o cara que disseminou essa paixão aí essa febre do cubo mágico entre o elenco do Palmeiras isso acabou viralizando na internet e tem aqui ó o Palmeiras vai usar a febre do cubo mágico que tomou conta do elenco pra lucrar o clube vai lançar até o fim de junho modelos do objeto em parceria com o Renan Serp um dos maiores cubistas do país responsável por ajudar o Scarpa a evoluir na prática o Scarpa inclusive será um dos garotos propaganda do lançamento então o Palmeiras vai lançar essa linha de produtos mais um produto novo que vai ser esse cubo mágico aí personalizado pelo Palmeiras e com o Scarpa sendo garoto propaganda tudo bem, a gente já tá em junho esse lançamento não deve demorar muito pra acontecer inclusive na matéria a própria Globo disse que teve acesso a um dos modelos e tal então o que eu penso é o seguinte rapaziada será que se o Scarpa já tivesse informado a diretoria que ele não iria renovar o seu contrato de que ele ia sair no fim do ano será que o Palmeiras investiria num produto que liga, esse produto é ligado diretamente ao Scarpa e ainda usar o jogador como um garoto propaganda quer dizer, tem algum problema nisso? não, o Scarpa poderia lançar esse cubo mágico e no fim do ano ele vai pra outro time não é que seja impeditivo mas eu fico pensando o seguinte a partir do momento que você sabe que um jogador não vai renovar que esse jogador vai sair do time eu acho que ações de marketing ou qualquer outra coisa com ele vão ser meio que escanteadas de novo, não tô dizendo que ele vai ficar não tô garantindo e também não tô dizendo que lançar esse cubo mágico o impediria de sair não é isso mas é que eu acho um negócio meio estranho o Palmeiras investir num produto novo que é extremamente ligado ao Scarpa utilizar ele como garoto propaganda disso tudo e no fim das contas ele ir embora do Palmeiras daqui a seis meses aí de repente pode ser até no lançamento dessa linha de produtos que se anuncia o acordo de renovação do Scarpa não sei rapaziada tô levantando hipóteses aqui e gostaria muito de saber a sua opinião inclusive eu gostaria sim da renovação do Scarpa até mais do que a contratação do Delacruz eu acho não que também uma coisa impeça a outra o Palmeiras poderia trazer o Delacruz e usar de uma outra forma mas entre os dois eu prefiro ficar com o Scarpa porque o Scarpa já tá aqui já tá habituado já tá rendendo bastante tudo mais o Delacruz é um grande jogador passou por alguns problemas de disciplina principalmente gostaria sim de vê-lo no Palmeiras mas o Palmeiras parece que cobre a cabeça descobre o pé cobre o pé descobre a cabeça então acho que seria muito difícil o Palmeiras renovar com o Scarpa e trazer o Delacruz então entre essas duas opções eu preferia manter o Scarpa quero muito saber a sua opinião em relação a isso também se você acharia melhor a manutenção do Scarpa ou de repente o Scarpa saindo e a chegada do Delacruz bom deixa aí nos comentários tô curioso pra saber a sua opinião sobre tudo um abraço valeu e depois a gente volta pra falar qualquer coisa seja membro da TV Alve Verde